E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e antes de começar o vídeo de hoje eu quero dar uns pequenos avisos que são deveras importantes e eu acho que você deveria escutar, beleza? Bom, primeiramente eu acho que vocês notaram que meu canal chegou a 100k há pouco tempo atrás, né? E basicamente eu mandei um e-mail pro suporte do YouTube BR pedindo se eu podia ganhar minha placa. Resumando a história, eles falaram não, eu acho que meu canal é muito câncer pra ter uma placa, né? Mas tudo bem, tudo bem, eu concordo com o YouTube, mano, eu concordo com o YouTube, eu sou muito tóxico pra plataforma, mano, e assim que eles puderem me tirar dela, eles ficariam mais felizes, mano. Mas tudo bem, então eu mandei pro suporte gringo, eles falaram a mesma coisa e no fim do dia eu não vou ganhar minha placa, mano. Mas eu acho que ter uma placa nem importa muito porque eu fico feliz que eu tenha construído uma comunidade que realmente gosta de mim e se importa comigo. Cara, acho que no fim do dia é isso que realmente importa, ter gente que gosta de você e que assista o seu conteúdo. E eu também gosto de vocês, galera, eu gosto muito de vocês, mano, vocês são, vocês são, vocês são muito top. E sim, sim, eu sei que isso foi bem boiolinha, mas é a verdade, mano. Outro aviso aqui é que eu fiz um Instagram, eu não recomendo que você me siga lá, eu só fiz porque alguns fakes estavam se passando por mim lá, então eu resolvi fazer isso, mas não vai ter nada de interessante lá, não recomendo que vocês me sigam, ok? Outro ponto aqui é que eu sei que a frequência dos vídeos tá bem baixa, bem baixa mesmo, é que basicamente a escola tá comendo o meu rabo porque eu procrastinei tanto pra fazer os trabalhos de escola que agora eu tenho um milhão deles pra fazer e os professores tão comendo o meu rabo, velho, tão comendo o meu rabo. Então eu vou ter que dar um tempo nos vídeos porque eu tenho que estudar um pouco também, cara, eu tenho que estudar prioridades, prioridades, beleza? Mas enfim, esses são os avisos de hoje e sem muita enrolação, vamos direto pra mais um vídeo de história, yeah! Cara, é o seguinte, essa história ela tem a mesma personagem daquele meu outro vídeo de história lá da minha primeira crush, é a mesma garota, só que naquele vídeo eu resolvi omitir alguns detalhes sobre a pessoa dela porque eu queria deixar a história um pouquinho mais bonitinha, um pouquinho mais family friendly, só que dessa vez não vai ser o caso, mano. Eu vou falar que ela era bem doidinha, mano, e você vai saber o porquê. Mas bom, basicamente eu conheci essa garota quando eu tava no quinto ano e como vocês sabem, foi amor à primeira vista e sabe por quê? Porque ela era diferente das outras garotas, mano. Ah não, ah não, eu falei a frase, mano, eu falei a frase. Eu vou ser zoado, mano, não, 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 não. Mas enfim, brincadeza à parte, eu fui me aproximando dela conforme o tempo foi passando, a gente virou, entre aspas, amiguinho e tal, só que não saía da friendzone, beleza? Porém, eu acho que chegou a um ponto que ela realmente começou a gostar de mim, só que bem nesse ponto, nesse meio tempo, eu tive que mudar de escola por alguns problemas pessoais que vinham ocorrendo comigo. E depois de um tempo, mano, depois de eu ter saído da escola e tal, muita coisa aconteceu, eu voltei pra mesma escola que eu tava e ela tava lá, mano. Só que ela tava de veras diferente, mano, porque ela não tava mais gostando tanto de mim, ela tava gostando do outro cara de um playboy lá, mais forte, musculoso que eu. Eu não tô nem zoando, cara, ela tava literalmente gostando do cara mais popular da escola. E eu fico pistola até hoje, velho, eu fico pistola até hoje que isso aconteceu. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui, né? Mas basicamente tem duas situações em específicos, onde ela deu uma de loucaça dentro da sala. E eu quero falar dessas situações aqui pra vocês, beleza? A primeira situação, tava eu lá em um dia normal, estudando, e é, que legal. O que acontece é que aconteceu um reboliço na sala, tipo, todo mundo tava, mano, mano, o que que ela fez? O que que ela fez? E eu olhei pra trás, não sabendo muito o que tava acontecendo. Basicamente ela tava, é... Não tem uma forma muito bonita de dizer isso, mas ela tava cortando os pulsos na sala de aula, tá ligado? Ela tava literalmente cortando os pulsos com aquela lâmina do apontador, tá ligado? Então ela tirou a lâmina e começou a cortar os pulsos na sala. E todo mundo tava, tipo, caraca, mano, por que que ela fez isso e tal? E aí tu vai falar, pô, Wolf, é? Ela devia ter depressão? Ela devia ter alguma coisa do gênero? Pra ser sincero, eu não sei se ela tinha algo assim, ela nunca aparentou. E eu sei que pessoas assim nunca aparentam ter alguma coisa. Mas basicamente, falando por experiência própria, eu já passei por uma barra parecida. E eu nunca tive vontade de me cortar ou de me machucar. Mas cada pessoa lida de um jeito ou de outro. Mas resumindo aqui, o que acontece é que a diretora veio, tirou ela da sala. Até porque eu acho que não é muito saudável pras pessoas no ambiente ficar vendo uma pessoa sangrando na sala de aula. Onde supostamente seria um lugar belo e educativo pra pessoas aprenderem. Mas tudo bem, né? Esse tipo de coisa acontece, mano. Eu sei que esse tipo de coisa acontece, mano. Mas enfim, a outra situação em específico. Eu não vi porque na época tinha ficado com catapora em casa doente. Mas me contaram que ela tinha feito algo um pouquinho mais, é... Sádico, um pouquinho mais homicida, um pouquinho mais psicótico. Ela tentou assassinar um colega meu dentro da sala. Tá, tá. Eu posso ter exagerado um pouco, mas... Mas vocês estão ligados àquele livro lá? Crônicas de Nárnia? Então, aquele livro é bem grosso, é bem gigantesco. Grosso, ó. A malícia, mano. A malícia. Mas basicamente, aquele livro é bem grande. Ele é cheio de páginas, tá ligado? E o que acontece é que ela tinha aquele livro, porque ela tinha pegado na biblioteca lá pra ler e sei lá o quê. E algum aluno disse alguma coisa pra ela. Eu não tenho certeza do que realmente aconteceu, mas acho que algum aluno falou algo que ela não gostou. É, e ela simplesmente pegou o livro Crônicas de Nárnia e começou a bater na cabeça dele até o livro quase rasgar no meio. Então, você tem um livro que tem sei lá quantas páginas, mais de 500, não faço a mínima ideia. E uma menina pega o livro e começa a esmagar a cabeça de um colega na sala de aula. Isso, com certeza, é a sala de aula mais saudável que eu já presenciei na minha vida, né? Melhor escola, mano. Melhor escola cá entre nós. Minha escola é a melhor escola do mundo, tá ligado? Porque numa história você tem um cara que era um psicopata e vinha atrás de você na escola e agarrava seu amigo pelo colarinho enquanto você fugia e deixava seu amigo pra morte certa. E no outro dia a gente tem uma gótica que fica cortando os próprios pulsos na sala de aula e rasga um livro no meio da cabeça de um colega. Caralho, que maravilha de escola, né? Melhor escola do mundo, mano. Sério, sério, sério. Pra completar o pack eu acho que só faltava um tiroteio na escola, né? É uma pena que eu não tenha achado uma metrônia. Eu não vou fazer as piadas, véi. Eu não vou fazer as piadas. Mas enfim, basicamente, pra completar aquele dia me falaram que chegou uma viatura da polícia, tiraram ela da sala de aula, botaram na viatura e levaram ela pra casa. E depois desse dia, eu nunca mais tive notícia dela, véi. Eu nunca mais soube onde ela tava e eu senti muito na época, cara. Eu senti muito de perder o meu primeiro amorzinho porque ela era um pouquinho louca, ela era um pouquinho surtada, ela era um pouquinho psicótica, mas cai entre nós, galera. Ela era diferente, mano. Ela era gótica, mano. Quando você ia achar uma gótica na sua vida e ela foi a primeira igreja que eu conheci, então eu tava tremendamente apaixonado por ela. E se ela estiver assistindo isso aqui, bom, saiba que eu chorei noites por você. Ah, também eu peço pra ser zoado, né, cara? Como é que pode, mano? Como é que pode? Eu peço pra ser zoado, mano. Acho que só eu gosto disso. Mas sério, galera, eu fiquei bem triste quando ela se foi. Vocês lembram daquele episódio do Hora de Aventura onde tem a Dona Tromba e o Senhor Porco e eles meio que tentam separar os dois porque eles ficam namorando muito e tal? É, basicamente, tem uma musiquinha no meio desse episódio. Toda vez que eu ouvi essa música, eu chorava pela gótica, velho. Eu chorava. E se você me perguntar se eu tenho alguma notícia dela hoje em dia, se eu sei onde ela pode estar hoje em dia, eu... Eu não sei... Onde é que será que ela tá, mano? Peraí, peraí, peraí. Eu vou... É, galera, eu fui dar uma stalkeada no Facebook pra ver se eu achava ela e... Eu... Não achei, não achei, mano. Mas provavelmente do estado que ela saiu lá totalmente surtada e psicótica, ela deve ter se afundado nas drogas ou... Ou algo do gênero. Eu espero que não, eu espero que não. Espero que ela esteja bem, pra ser sincero, porque... Ela foi especial, mano, ela foi especial. Mas é isso pra história de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma historinha aqui. E... Bom, se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar pros seus amigos, compartilhar pra todo mundo aí, e também se inscrever no canal. Muito obrigado pelo suporte que vocês vêm me dando recentemente. Galera, é bem legal ter esse tipo de suporte. Fico muito agradecido. E... E é isso, mano. Obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E... Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. E não se esqueçam, galera. Galera diferente.